Pois é, Romero, você acompanhou atentamente a coletiva do seu compatriota, o Manco Ejo, de tudo que foi perguntado, qual avaliação que você faz? É isso mesmo, o momento é de dificuldades, mas também de superação e não resta outra alternativa, só vocês podem mudar essa situação. Primeiramente, boa tarde. Com certeza, acho que o Manco falou as coisas certas. Hoje a gente tem o foco na Copa Libertadores, o jogo da manhã, que é muito importante para nós na competição. A gente precisa de ganhar, mas tem que ser um jogo equilibrado, saber jogar, é um jogo importante, que vai dar tranquilidade com certeza para o resto da Copa Libertadores, para nós. Cada jogo é uma história, ou se o Cruzeiro superar o Vasco, e é preciso superar o Vasco, é preciso recuperar na Libertadores. Isso poderá gerar um reflexo altamente positivo para depois jogar a decisão? Sim, sim, seguramente seria um golpe anímico muito bom, né? A gente conseguir a vitória da manhã, mas com tranquilidade, primeiro temos que pensar no jogo com o Vasco, e seguramente depois a gente planificará o jogo de domingo, né? Romero, a parte psicológica, ela vai ser mais importante nessa partida de quarta-feira, pelo momento que o Cruzeiro vive? Sim, seguramente. A gente tem que ser, psicologicamente tem que ser forte, né? O futebol é assim, tem dia que você acorda num mau dia, perde um jogo e tem que tentar se levantar rapidamente, porque o futebol brasileiro é assim, quarta-domingo, quarta-domingo, tem jogo, tem decisão, então é importante saber se levantar rapidamente. É uma competição em que o Cruzeiro, pelo regulamento, tem que colocar menos jogadores no campo. Mais do que nunca, a força do elenco tem que ser colocada à prova nessa partida também. Sim, a gente já demonstrou aqui hoje, né? Manco estava falando, eu estava aqui de lado, para demonstrar que todo o time está junto, né? Que o time está fechado, que tem um grande elenco, um bom grupo, e isso é importante. Aqui é uma família e todo mundo tem que sair junto para frente. Romero, esse jogo contra o Vasco, qual que você imagina que vai ser a maior dificuldade do Cruzeiro amanhã no Mineirão? Não, acho que tem que trabalhar a parte de tranquilidade do jogador, né? A parte psicológica, como eu falei agora, tem que entrar tranquilo, a gente está recebendo o apoio do torcedor, que isso é muito importante. O Vasco tem um time muito qualificado, né? Um time bom no ataque, a gente tem que estar atento nessa hora, e seguramente do meio campo para frente, os jogadores nossos vão saber resolver o jogo. Romero, nos últimos jogos, algumas críticas da imprensa, dos torcedores em relação ao meio campo do Cruzeiro, falta de combate no meio campo do Cruzeiro com Henrique e Ariel Cabral, alguns torcedores te pedindo, inclusive, no meio campo. Como você vê essas críticas em relação a essa falta de combate, segundo os torcedores e a imprensa? Eu posso falar que meus companheiros, dia a dia, eles trabalham, eles lutam, eles se esforçam para dar o melhor em cada jogo, né? E isso eu vou refletir neles. São gente de experiência, grandes jogadores. A gente tenta não olhar para as críticas, pensar que o time tem grande qualidade no meio campo, e seguramente com esforço e dedicação a gente vai conseguir sair para frente. Quer repetir a pergunta que eu fiz para o Manquejo? Como que você vê o apoio da torcida nos momentos difíceis aí do Cruzeiro e ver o Mineirão lotado? Para nós é muito importante. Desde que começou o início do ano, a torcida vem acompanhando muito o time, sempre lotando o estádio. Então, a gente tem um compromisso muito grande com eles e temos que retribuir com alegria, né? Como que você vê a questão das manifestações lá no portão? Alguns jogadores pararam para conversar com os torcedores que vieram até aqui à toca hoje. Uma manifestação pacífica. Eu parei para conversar com eles. Não foi uma manifestação, senão uma demonstração de apoio para o time. Falar que a gente, que o torcedor está conosco e que acredita muito no equipe. Você falou aí do torcedor, né, Romero? E o torcedor tem muito carinho por você, até por essa raça, por essa vontade que você sempre deixa em campo. Você falou um pouco dos torcedores, mas eu queria que você deixasse uma mensagem direta para os torcedores que estão assistindo aqui todos os veículos de comunicação. Uma mensagem para o torcedor que ficou um pouco chateado com essa derrota de domingo. Mas está confiante, sim, para quarta-feira e para domingo que vem. Não, eu posso passar tranquilidade para eles na hora de pensar no jogador. O jogador está se esforçando muito, lutando, tentando superar. E sabendo que nós temos foco na Libertadores, que é uma competição muito importante para o Cruzeiro. Que, por a grandeza do clube, tem que brigar pelo título, né? E a gente vai esforçar muito para conseguir essa vitória amanhã. E conseguir essa força para chegar no domingo bem. E conseguir o título estadual também. Otero, desculpa, Romero. No domingo você teve muito trabalho com o Otero ali pela direita, né? Jogaram em cima de você, vinham dois, às vezes três jogadores. E amanhã pode ter o Paulinho, que é um jogador jovem do Vasco, de muita qualidade também. Está preparado para enfrentá-lo? Conhece esse jogador? Sim, a gente olha muito o futebol brasileiro. Estamos também olhando muito os rivales direto da Copa, né? Hoje também tem um jogo de Racing com o time de Chile. E a gente vai estar atento a esse jogo também. Sei que é um grande jogador, mas a gente está preparado. E hoje seguramente vai planificar a parte táctica do treinador para enfrentar o time de Vasco.